Tô chegando e é de bicho Tô chegando e é de bicho Tô chegando e é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos, hoje o bicho vai pegar Tem dia que criança chora, mas a mão escuta E você nada pra fora Mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu A diferença que eu vou embora Mas eu levo o dia é meu E mais Pega ou pega geral Também vai pegar você